Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, negócio assim, a gente vai trazer vocês aqui de volta no canal Battletoads Battletoads, cara, muito bom esse jogo, muito divertido, eu vi que vocês gostaram, teve um bom resultado aqui no canal, vamos dizer assim, muitas views no meu canal, acho que mais de 30, eu acho que é bom pra caramba, né? Tá show de bola Ih, já errei aqui, eu tinha que fazer alguma coisa aqui na massagem, massagem Dei mole, dei mole aqui, então eu vou trazer aqui pra vocês, eu vou tentar zerar Ah, tem que fazer a massagem nesse bicho, cara Aê, que louco, cara, muito louco isso Muito divertido, cara É um jogo muito divertido, pena que não tem português pra galera ainda, né? Aê, conseguimos fazer Que fase louca Não me importa Ah, não me importa com o Battletoads dos anos 90 Ah, muito maneiro Conserto o computador, socando Ah, esse cara devia trabalhar em TI Sandy Ah, esteve a boa intenção Esse cara parece um lagarto RT Vamos, 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 vamos Aí sim, grab RT É right? É button right esse daqui Grab, stamp E vai, passou Caraca, que fase muito louca, cara Já só foi carimbando e mandando papel O cara funciona em público, cara É, completamos o estágio, muito bom Show, gostei Assim eu gostei Vamos pra mais um estágio aqui Deixa eu tirar a minha câmera aqui Eu acho que estamos sendo roubados O cara está de fralda Nós nunca falamos sobre isso Não importa Pegue uma sede, eu estudo Nós somos irmãos A Juca falando sobre isso Somos irmãos Senta aí Não, pode ficar em pé mesmo Tá, procurando a localização Através da TV da Dark Queen Onde você está usando? Uma fralda Nós arrumaram um emprego Estou falando que estamos com bons empregos Aí ele falou Não estou pronto para ser irrelevante Eu não quero ser só mais um sapo Eu vou fazer o melhor que eu posso Ok, estamos indo Vamos montar a sua nova audiência Onde vamos achar a Rainha Negra? Viagem no tempo? Eu tenho medo de me limpar Maneiro, cara Usou muito Usou muito mesmo Muito legal Muito bem Vamos lá Cara, igualzinho É a fase Pulei errado Caraca É a fase da motocicleta dos anos 90 Só que agora em outra posição Cara, que irado Essa fase aqui dos anos 90 Era muito difícil Era pouco difícil não, galera Isso aqui era difícil demais E era muito rápido Tinha o Arp Zone no meio desse negócio aqui Você podia Você podia Você podia pular de fases, tá? Que loucura, cara? Que loucura, cara É muito rápido É, não é tão rápido quanto era nos anos 90 Mas não sei se ainda vai chegar Mas não sei se ainda vai chegar essa parte rápida ainda Tem que usar o dashzinho aqui Senão o left to right Senão ferrou, não dá não Sem o dashzinho não vai Prefiro passar no espação aqui Opa Não é no meio não, meu louco Já ia ficar no meio aqui Já ia me estrepar Esses pulinhos aqui, cara Nos anos 90 Era muito complicado Olha o dashzinho aqui Meu amigo Não sei se isso aqui Tá indo mais rápido ou não Vamos ver Pera aí Sabe que foi mais rápido que isso? Podia ter ficado lá naquele lado, né? É o vício já de Bati Puts, gerilo Não fui rápido o suficiente Puts, bati de novo Caraca Mas aí, a fase é muito maneira Mas não é fácil, não É, mais ou menos Não é que é difícil, não Talvez agora que seja o novo, hein Vamos lá Não, amigo Agora tem fosso Acho que é uma nova velocidade, talvez, hein Mais rápido, não sei Mas assim Cara, que irado Me lembrou muito do jogo dos anos 90, cara É muito Lembrou demais Na meiuca Devia ter passado pelo outro lado E mole Ok Puts, gerilo Tinha um fosso ali, cara Eu não vi Aqui a parada É você tentar Não ir muito pros cantões, entendeu? Tinha um negócio ali Ah, bati de novo Puts, ainda bem que muda Eu tinha um negócio Deve pegar, cara Não sei o que que é, não Meu amigo Agora só sobe umas posições Cai Puts, gerilo Load checkpoint Vamos no load checkpoint Essa aqui não dá pra usar o cantão Porque senão eu caio Maluco Que loucura isso daqui É muito mais rápido agora Tá mais rápido sim Tô sentindo aqui, cara Vamos no meio Vamos no meio Na meiuca Meiuca Cantão Droga Bati Só tem mais uma Vida ou duas Ah, aquilo que eu peguei foi vida Já sei Cantão Uou Checkpoint Toma que seja Checkpoint Ah, eu caí de bobeira Cara Não Vamos pro cantão Aqui Hermosa Que difícil Uou Uou Que isso, cara Salvei Salvei Checkpoint Uhul Essa foi boa Essa foi boa Muito boa Vamos lá Vamos lá de novo Voltamos aqui Ah, não dava pra passar Num cantinho Pô, dava pra passar Já perdi uma vida Aqui Ai, meu Deus Cara Tem que ser muito rápido Aqui Ah, eu caí Puts Não, de novo Vamos começar aqui De novo Ainda bem que tem Checkpoint, pô Porque sem checkpoint Isso aqui não dá, cara Galera, desculpa Eu tô em silêncio Esse aqui Pra ter que ficar Concentradão Aqui, cara Meioca Meioca Perfil Vim pro cantão Uou Aí, vou te falar Muito bom Mais tenso Ah, não pode usar isso Aqui Ah, esqueci Meu irmão Era exatamente assim Só que eu acho que Pode ser impressão minha Ah, mas eu acho que No No Super NES Era No Nintendo Eu acho que era mais rápido Ah, caí, cara Cara, muito bom o jogo Muito bom Vou te falar Se você não jogou ainda Vale a pena você jogar Ah, por isso Tem um checkpoint aqui Checkpoint Gostou do Inglês Inglês tá ótimo Ah, eu errei o botão, cara Eu errei o botão Era pra pular Não era pra ir pro lado Ah, não Cara Demose Já perdi duas vidas de bobeira Checkpoint Checkpoint Yeah, vamos Já bati Já bati Vou pegar uma vidinha aqui Vidinha Uou Ah, meu irmão É muito reflexo aqui Já tem que vir como aqui, ó Meu irmão Que delícia Isso Quase que eu bati Meu irmão Que delícia Ah, não pode ir muito pro lado ali, não Mais um checkpoint Ali tem mais um checkpoint Vai, vai, vai Vem vidas Vem vidas Vem vidas A sorte foi que eu peguei aquela vidinha ali Eu acho que é vida ali Que fase sensacional Eu não vou trazer Eita, agora tem um negócio inteiro Tem uma parede no meio do negócio, cara Tá louco Isso aqui é um checkpoint? Espero que sim Mais um checkpoint Fiquei feliz Olha, eu acho que com essa parede aqui É mais fácil do que sem a parede Eu acho Não sei Pode ser que esteja errado Sensacional Essa fase da motocicleta É muito sensacional mesmo Sem zoeira É muito, cara Não é pouco, não Tinha um negócio que deu pra se abaixar Mas eu não sei como deu pra se abaixar Não sei se tem aqui No antigo battle todos tinha Meu irmão É pulinha Uou Espero que seja checkpoint isso daqui Meu irmão Que dificuldade É um pouco difícil sim Ah, tinha vida do lado de lá Cara, demora Agora tá mais rápido Só totozinho Tá muito mais rápido agora Acho que não tem mais vida não Tem vida Tomara que tem vida, cara Vida, 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 vida É difícil, cara Vou te falar Ah, droga Ah, golpe de vista Ah Golpe de vista Não me chama, negócio É golpe de vista Quando você se confunde Ah, meu finalzinho Eu morri Tomara Vamos fazer tudo de novo Vamos lá Caraca Foi difícil Eu passei Foi difícil É isso aí galera Eu gostei muito dessa fase aqui Se você também gostou Deixa seu like Tô gostando muito de battle todos Pô, nostalgia total pra mim Levei 11 minutos Pra terminar essa fase Vocês vão ver aqui Esse vídeo aqui em 8 Tentar deixar em 8 minutos Eu acho que dá Cortar aqui as partes Que não foram tão legais assim Que eu morri demais E se você gostou do vídeo Tá gostando de acompanhar O battle todos Deixa seu like Se inscreve no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Nas redes sociais Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui E aí E aí E daqui vai melhorar